Por favor, ativa o sininho e se você for novo aqui no canal, se inscreve. E pra garantir que o YouTube não vai te desinscrever ou bugar sua conta. Porque se ele bugar sua conta é sério, isso é bem ruim, você não vai conseguir assistir mais vídeo nenhum aqui no canal. Deixa o gostei nesse vídeo. Só de você deixar o gostei já me ajuda e ajuda o YouTube a te enviar todos os vídeos novos. Ao invés de sumir com eles, né? Tá, agora vamos lá logo pro vídeo. Tchau, tchau. Salve galera, tranquilidade. Aqui quem fala é o Inê e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E dessa vez temos mais um vídeo aqui de Naruto Shin Vila, que é aquele novo, a nova addon, né? Do Naruto Shin, cara, que é uma addon nova de Naruto. E o seguinte, eu falei no último episódio que eu ia sair um pouco, ia atrás de derrotar ninjas e tal. E também pegar alguns recursos. Bom, eu fiz isso, eu andei bastante até, inclusive tá de noite já, cara. Eu andei tipo muito, muito, muito mesmo. Graças ao Sharingan, fica mais fácil de eu pegar algumas coisas. Era pra tá mais fácil ainda, porque eu já tenho recurso pra evoluir um pouco o meu Sharingan. Só que eu, tipo, eu falei, mano, eu vou guardar e vou fazer isso com todo mundo, tá ligado? Vou fazer isso em vídeo, pra eles não acharem estranho. Em um vídeo eu tô com dois Tomoi, no outro vídeo eu tô com dois Mangekyou, tá ligado? Então, bom, eu peguei os recursos pra fazer tudo isso, eu peguei até demais. Poderia ter sido mais fácil, eu poderia ter pegado mais recursos se eu tivesse com um Sharingan um pouco melhor, tá ligado? Antes de fazer tudo, mano, eu tô pensando... Ai, caraca, ô, mas o que mais spawna aqui é o Tihra, véi. Se o Tihra desce... Ô, louco, do Nato, meu mordidão, se o Tihra desce, chakra, tava muito feito. Ô, eu vou tirar uma soneca aqui nessa vila daí. Caraca, aqui não. Deixa eu ver. Se eu não me engano, algum desses daqui tem cama, não tem? Caraca, nada de cama aqui, cara. Pô, impossível, algum desses daqui tem que ter cama. Ah, e aí, Vila, gente, bom, levanta aí. Pronto, dane-se. Aqui é a lei do mais forte, Vila, gente. Não vi você com nenhuma... Não vi você com nenhum Sharingan, não, véi. E olha lá, eu te... Ah, zoeira que eu quebrei minha armadura assim, véi. Minha armadura não, minha espada, mano. Ô, bad. Eu acho que eu não tenho mais nada, né? Eu não tenho mais pra fazer espada. Eu lembro que eu usei tudo pra fazer... Ufa, foi mal o cavalo. Eu usei tudo pra fazer essa espada aqui, cara. Nossa senhora. Ah, mas pelo menos eu peguei... Tô pegando agora uns pão. Vou pegar esses pão. Vou pegar bastante... Bastante trigo. Não vem, não, zumbi. Não vem, não, não vem, não. Não vem, não, zumbi. Não vem, não, mano. Não vem ser chato, não, cara. Já não basta eu ter acabado de perder minha armadura... Minha armadura não, minha espada. Você vem de chatice. Não vem de chatice, não. Tá, eu tenho que juntar aqui alguns trigos. Dez, onze, doze, treze trigos. Perfeito. Nossa, tem mais, véi. Ô, aqui tem muito trigo. Eu vou pegar todos, dane-se. Ué, antes eu pegar do que os caras de Konoha vinha aqui pegar, mano. Tá maluco? Não sou bobo, pô. Sou muito mais antes eu pegar uns vinte trigos do que os caras vinha aqui pegar. Vou pegar todos os feno que aparecerem aqui, todos os trigos, tudo. Na moral, vou pegar tudo, tudo que aparecer, mano. E tem vários fardos de feno. Isso aqui vai dar muito trigo, na moral. Cada fardo eu acho que dá nove trigo. Nossa, vai ter muito trigo. Eu não vou mais sentir fome nunca mais essa árvore. Se não me engano, tem mais ali dentro, que é no estábulo, né? Vem não. Vem não. Pronto, já prendi. Ah, não, já peguei outros estábulos. Ah, então vou fazer já a Crash... Ah, vou fazer a Crash Table quebrando aqui, né? Ah, vou fazer aqui mesmo. Vai vazar a água, depois eu coloco de volta o Crash Table e vaza a água à frente. Ó, só pra não falar que eu não penso nos cavalos, eu vou deixar três trigos aqui. Ó, tô pensando em vocês, viu, mano? Não sei se vocês comem não, mas tô pensando em vocês. Nossa, olha o tanto de pão. Maluco do céu. Se liga, olha o tanto de pão que vai fazer agora. Ó, mais de um pack de pão. Um pack. Nossa, um pack 21. Oxe, vocês estão vindo atrás de mim porque eu tô com trigo na mão, é? Tem trigo pra vocês aqui não, sai fora. Ué, tá, vai nessa, suas vaquinhas. Tá, vai nessa, vocês estão querendo trigo aí. Ah, meu Deus, mereça, viu? Olha o farmer plantando. Que da hora. Que irada. Fala, o que ele tá fazendo? Eu nunca vi um farmer no Minecraft trabalhar. Ele só fica andando igual um louco de um lado pro outro. Eu não sei muito bem o que ele faz. Ele tá colhendo alguma coisa, colocando algo aqui dentro? Não. Bom, e aí? É, não tá fazendo nada. Beleza, tá. Segue o jogo então, vambora. Nossa, mas tá cheio de... De ninja aqui, né, velho? A verdade tá cheio de Uchiha. Essa Adam tem muito Uchiha, mano. Eu nunca vi um bagulho com tanto Uchiha assim na minha vida, cara. Se o problema fosse o Uchiha em qualquer Adam, essa aqui, tudo isso não iria o problema em questão de segundos. Bom, eu tenho agora que pegar uma crushing table novamente. Toda vez eu faço uma crushing table, eu abandono ela, né? Real. Eu tinha uma crushing table quase agora, eu abandonei ela. Em todo lugar que eu passo, eu faço uma crushing table, mano. Eu pareço que tem um problema com a crushing table, eu nunca guardo uma. Também porque dá uma preguiça quebrar, né, cara? Pronto. Aí, vamos lá. Hum... Agora eu venho aqui. Tem que fazer a evolução pro próximo tomoe, né? Arranca ele do Invy. Se eu não me engano, é ele no meio e assim volta. Ele faz o próximo tomoe, não é? Ah, não. Então é esse outro aqui. Deixa eu ver. É, é isso mesmo. Pronto, fez o próximo tomoe. Agora eu vou pegar todos esses chakras aqui, já vou começar a converter, já. Deixa eu ver. Pra fazer o... Tá, pra fazer o Mangekyou do Sasuke... Ah, eu tenho. Nice. Já fiz. Boa. Fácil pra caramba até. Muito fácil. Bom, agora pra fazer o Hinesharingan, Hinesharingan Supremo... Ah, entendi. Beleza. Entendi, entendi, entendi. Pronto, fiz 28. Fiz 3. Caraca, deu 3. Sobrou algum? Não, sobrou 6 ainda. Bom, com esse Mangekyou aqui, eu tenho que fazer no total, acho que é 7 desse aqui, galera. É, é 7. Se eu não me engano, são 7. São 7 ou são 6? Deixa eu ver. Só pra ter certeza, eu acho que são 7. Hinesharingan Supremo. 1, 2, 3. É, são 7. Tá, eu já tenho 3. Só eu vou fazer mais 4 e já era. Se eu conseguir fazer mais 4 desses aqui... Ó, o Kratos entrou no jogo. Se eu conseguir fazer... Nossa, eu poderia matar o Kratos, pra ver se ele tem chakra, né? Ah, mas esse aí iria contra o Tratado de Paz, velho. Tá, não vou fazer isso não. Eu preciso de uma espada só. Eu acho que se eu matar esse Iron Golem aqui, ele vai me dropar... Ele vai me dropar ferro, não vai não? Se for... Vamos lá, vem, vem. Eu acho que ele dropa... Eu acho que ele dropa ferro. Aí, deixa eu ver. É isso mesmo. Ele dropa ferro e flor. Valeu, valeu. Muito obrigado, Iron Golem. Foi mal eu te matar, mas eu tava precisando. Nossa, dá pra fazer duas espadinhas ainda. Perfeito. Caraca, era tudo que eu precisava. Duas espadonas de Iron. Perfeito pra caramba. Tá, pronto. Agora eu tenho que caçar mais alguns renegados, mais alguns ninjas com o Sinju. Legal. Mais DNA. O bom do Sinju é que ele dá DNA. Aí eu posso depois lançar o DNA pra alguém, né? Que precisar. Ô, o ruim é que spawna muito o Tia, velho. Olha isso, mano. Ô, spawna muito o Tia, né, Sado? Me dá até agonia. É muito o Tia que spawna. Peguei DNA já? Deixa eu ver. Deixa eu sair daqui agora. Nossa, mas spawna literalmente muito o Tia, cara. Olha isso, mano. É Sado aqui o que mais tem o Tia, cara. Olha lá, o Tia aqui, o Tia ali. Tem o Tia, tudo que é canto, mano. É mais fácil você pegar e fazer 15 marcas da maldição do que você spawna, sei lá, do que você literalmente ver um spawn de um ninja normal, cara. Tem muito o Tia aqui, olha isso. Mais o Tia. Caraca, só tem spawn de o Tia, parece. Mais o Tia. Ninja normal? Ufa, ninja normal. Boa. Um, a cada um milênio eu acho um. Tá, vou continuar procurando. Eu tenho que achar bastante agora, velho. Teve uma vez que eu achei um monte, mas agora não tô achando mais quase nada. Ali é o Tia? É o Tia. Mano, eu só acho o Tia, literalmente. É muito o Tia que tem nesse mapa. É, eu vou continuar procurando. Uma hora ou outra eu vou achar, velho. Ó, vamos ver. Ali é ninja normal ou o Tia? É o Tia. O ruim que usa o Tia é o spawn de monte. Agora, ninja normal é muito raro você ver quando spawn de monte. Quando spawn de monte tem muito, mas é muito raro. Bom, será que o bioma deles não é diferente? Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Eu nunca vi nenhum bioma assim até agora. O ruim é ficar subindo nessas merdas, né, cara? Uh, vaca. Nossa, pensei que era ninja. Jurei que era ninja. Uh, caraca, ninja pra caramba. Ô, louco, e aqui também tá spawnando o Tia. Caraca, tá spawnando de tudo aqui. Ah, vou juntar todos e vou fazer vinha atrás de mim, então. Cola aí, cola aí. Nossa, tá spawnando um monte. Olha só. Ninja renegado, sei lá. Ninja normal desconhecido. Tem o Tia spawnando. Esses ninjas aqui são renegados. Eu sou louco, mano. Porque eu vi que a bandana deles é diferente. Parece muito bandana de Nukenim, velho. Nossa, eles nem me dão dano, velho. Nossa, eles me dão muito pouco dano. Caraca, spawnou bastante pra cá, cara. Olha isso. Ô, louco. Então quer dizer que em cima dessas montanhas pode ser que spawna mais. Eles devem spawnar longe dos outros ninjas normais. Porque, pelo que eu percebi, só spawna eles, ó. Não tem nada spawnando aqui. Tá spawnando mais, ó. Lá na frente tá spawnando mais. Não sei se vocês estão vendo. Ali, ó. Aqui spawnou um Tia. E junto com o Tia também spawnou um Ninja, tá ligado? Ó. Eles tá spawnando pra caramba, velho. Tá spawnando muito. Porque eu tô matando e tá vindo mais, ó. Quantos eu já tenho já? Deixa eu ver. Ó. Quase um pack. Bom. Beleza, perfeito. Se eu conseguir fazer aí mais... Nossa, eu vou precisar de muito, né, velho. Eu queria muito fazer o Rinnegan Supremo nesse EP, mas eu não sei se eu vou conseguir, velho. Eu vou ter que tentar farmar muito Ninja. Porque, cara, antes de eu vir gravar isso aqui eu tava farmando muito. Só que eu tava andando muito pelo mapa. E agora... Tô reativar. Calma aí. Porque eu tô no meio do episódio e fica meio difícil fazer isso. Porque, afinal, tem mais pessoas aqui, né? Então eu sei que eles devem estar farmando também, assim como eu. Ó, spawnou mais ali embaixo. Será que é... Será que é... É Ninja? É Ninja. É Ninja. Acho que é Ninja. Acho que é Ninja. Quase certeza que é Ninja. Nossa, tá spawnando muito, cara. Ó, spawnou até Ryuga. Que nice. Caraca, bom, também tem como fazer o Beacugan, qualquer coisa, né? Ó, tá de Ryuga. Caraca, aqui spawna realmente mais, velho. Ô, louco. Ó, Uchiha, Ryuga. Caraca, aqui realmente spawna mais, velho. Ó, Ninja, normal. O Ninja é normal, mas você não quer de bater. Ali é Uchiha. Caraca, aqui spawna muito, velho. Deixa eu dar uma olhada se aqui ainda tem mais. Ó, tem um ali atrás, ó. Não sei se é Uchiha, se é Ninja, o que que é. Deixa eu ver. Acho que é Uchiha. É Uchiha, Uchiha, Uchiha. Eu sei que Uchiha é bom, Uchiha é morto. Ó, spawna mais. Caraca, spawna um monte aqui, ó. Olha, caraca, spawna um monte. Ô, louco. Caraca, spawna um monte do nada. Nossa, eu vou continuar matando todos, na moral. Senhor Tutu entrou. Ah, também tem mais gente entrando. Esse episódio está até spawna bastante, né? Caraca, spawna um monte do nada em cima de mim, velho. Deixa eu ver. E aqui, tem mais? Ó, tem mais. Está spawna mais aqui, ó. Caraca, tem um monte, velho. Deixa eu ver. Tá, eu já estou com 52 chakras. Não sei quanto isso aqui vai fazer de chakra normal, não. Eu sei que se eu tivesse... Eu sei que 81 faz 1, tá ligado? E 1 faz 1 desse aqui. Então, mano, não é tão fácil assim, não, velho. Tipo, é muito treta de se fazer. Tipo, ó. 81 desse aqui faz 9 desse aqui. 9 desse aqui faz 1 desse. Então, pra mim, fazer eu precisaria de muito. Eu precisaria de ficar formando durante muito tempo. Eu acho que é recomendado mesmo, galera. Eu ficar, tipo, aqui embaixo, tá ligado? Esperando esses daqui spawnar. E depois ficar voltando e matando. Porque, ó lá. Tem mais aqui embaixo. Porque eles spawnam muito mais aqui onde é que eu estou. Não de onde é que eu estava antes. No bioma normal, ele spawna mais o Tihra. Agora, no bioma de pedra, ele spawna mais esses Nukeninha aqui. Então, tá nice. Nukeninha ou Ninja normal, nem sei porque eles são esses, velho. Eles estão como desconhecidos no nome. Ó, o Tihra. Será que lá em cima também é o Tihra? Deixa eu ver. Vamos ver se lá em cima também é o Tihra. Eles spawnam muito aqui, cara. Eu posso ficar aqui só esperando dar spawn. Uma hora outra vai começar a dar mais spawn, tá ligado? Vamos ver. Ó, esse aqui é o Tihra. Beleza. É, uma hora outra vai começar a vir mais spawn, certeza. Eu vou ficar aqui esperando. Quando vier os spawn, eu vou lá e mato, tá ligado? Aí vem mais spawn. Eu vou lá e mato de novo. E assim, vai indo. Porque eles ficam spawnando aqui de montão, ó. É, bom. Vou ficar esperando, galera. Toda hora eu estar spawnando aqui, eu vou ficar esperando. Acabou de spawnar mais o Tihra ali, ó. Eu vou ficar esperando. Assim que spawnar mais, eu vou matando, tá ligado? Daqui a pouco minha espada deve quebrar. Então, mas tá suave. Caraca, mas vem não, mano. Sai fora. É, minha espada deve quebrar. Tá suave. Mas hoje eu saí daqui com o Hinegan Supremo. Calma aí. Eu tenho que ver quantos que faltam ainda, né? Spawnou mais. Caraca, que nice. Tá, vamos ver. Eu vou ver quantos que faltam agora. Ó, tem outro do meu lado ali também, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. Vem cá. Toma. Fechou. Nice. Mano, eles estão spawnando bastante aqui atrás. Literalmente muito mesmo. Tá. Eu vou pegar dois bagulhinhos de madeira, porque toda vez que eu fico preso de madeira, eu tenho que ficar procurando... Nossa. Ou esse mangue aqui, o Sasuke é muito lindo, na moral, véi. Tá, deixa eu ver aqui. Poxa, o que é isso? Ah. A árvore começou a despencar. Deixa eu ver. Ih, tá. Ah, fez seis. Seis, dá pra mim fazer um apenas. Beleza. Então, eu já tenho quatro. Eu vou precisar de farmar pelo menos oitenta e um. Ó, pensem comigo. Tenho três aqui, certo? Mas eu vou precisar de oitenta e um desses. Aí vai fazer mais um. É, eu vou precisar de uns cento e pouco chakra. Pelo que eu vi nessa levada aqui de... De... De ninja, que eles ficam spawnando. Que spawnam um monte. Ó, dá spawnando mais e tiram já pra lá. Cada levada dessa aqui, eu ganho tipo uns sessenta. Eu tenho que fazer umas três, tá ligado? Umas três já tá bom o suficiente. Gente, e esse Sharingan aqui, esse Manguikyo, que é o Eterno, né? Ele tem força cinco, então ele é bem poderoso. É bem rápido de matar. Bom, vou continuar formando. Eu acho que até lá minha espada deve desaparecer, mas eu acho que não vai ser um problema não. Eu acho que até bem de boa, galera. Pra ser bem sincero, mano. Com espada, sem espada, eu devo matar esse ninja normal. Quer ver, ó. Eu mato o zumbi no tapa só, com a certeza. Vamos ver, só pra ter certeza. Ah, não. Dois tapas. É, se eu mato o zumbi, dois tapas. Mas eu acho que eu mato aquele ninja lá nos quatro tapas, sem ter a espada. Bom, vou continuar aqui esperando spawnar mais e vou matando eles, tá ligado? Meu Deus do céu. Bom, acho que esses aqui devem ser os únicos, mano. Os únicos não, os últimos, né? Pra falar a verdade. Aí, pronto. Já era. Mano, a minha outra espada quebrou. Só tô só com a minha espada agora. O bom é que eu tinha cinco felos, né? Porque eu peguei daquele... Daquele... Como é aquele bicho? Do... Do... Qual é, mano? Esqueci. Do guardião lá. Esqueci o nome. Bom, pelo menos eu peguei os felos daquela porcaria lá. Daquele golem, tá ligado? Graças ao ferro daquele golem, facilitou muito a minha vida, mano. Vai, vem cá. Valeu. Tá, mano. Por favor, que dê certo. Vamos ver. E... Vai dar certo, vai dar certo. Acho que vai dar certo. Aqui. Aqui. Fechou. Acho que vai dar certo. Vamos ver. Ó. Um. Dois. Três. Deu certo. Deu certo. Nossa, deu certinho. Ah, não. Faltou. Ah, mano. Que merda, velho. Sai, zumbi de bosta! Caraca, eu pensei que ia dar certíssimo, mano. Mas faltou. Vamos ver. Ó. Faltou três. Se eu conseguir pegar aí mais alguns chakras, eu vou ter que... Eu vou esperar mais ainda. Deixa eu comer meus pãozinhos aqui. Eu vou esperar mais ainda, velho. Uma hora outra vai dar certo. Tipo, eu vou continuar esperando mais ainda. Deixa eu ver quantos faltam. Ó. Tenho seis. Falta fazer um desse aqui. Literalmente um. Se eu fizer um desse aqui, já era. Pra fazer um desse, eu preciso de... Ahn... Eu preciso de... Nove desses. Pra fazer nove desses, eu preciso de três. Três. Três vezes nove, eu preciso de... Vinte e sete. É, eu preciso de vinte e sete chakras. Bom. Eu vou... Eu vou esperar dar o próximo spawn, galera. Quando der o próximo spawn, eu já volto com vocês. Porque eu tenho certeza que no próximo spawn, vai dropar chakra, tá ligado? Eu só vou esperar aqui. Eu vou ficar aqui pra ficar... Pra esperar dar o próximo spawn. Dando o próximo spawn, já era, mano. Eu já consigo tudo que a gente precisa. Pô, merda. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pronto. Tô. Tava voltando o vídeo, mano. Vocês não respeitam ninguém, não? Tá, respeitam. Literalmente não respeitam ninguém. Dó, isso é isso. Pronto. É... Eu fiquei paradinho aqui. Deu outro spawn. E nice. Agora é só a gente matar esses miseráveis aqui. Pronto. É só a gente matar. Eles até dropar, acho que é 27 desses chakras aqui. Deixa eu ver. Tô com 7 ainda. Eu preciso de 27 no total. Se eu conseguir 27, já era. Eu pego... Eu pego e saio fora. Tô preciso de 27. Tá. 13. 14. Tomando. Tomara que esse spawn dê, velho. Tomara muito, mano. Eu não vou ter que esperar o próximo spawn, mano. E não é demorado, tá ligado? Mas é chato. 13, 17, 18. Tá, eu preciso de 27, né? Até agora já foi 19. Beleza. 20, 21. Tá, tem mais aqui. 22, 23, 24. Tá, mais 3 e fecha, galera. Mais 3 e fecha. Certeza. 24, 25. Eita, pô. Aí, 25. Tá, tem que achar mais 2. Geralmente eles saem correndo também. Vamos só procurar eles. Cadê eles? Dá, em algum lugar aqui eu vou achar mais 2, velho. Impossível que eu não ache. Vamos ver. Ó, aqui, aqui, ó. 26. Boa. Achei. Nice. Ó, fechou, 27. Veio correndo pra cima de mim ainda. Nice. Perfeito. Vamos ver. Eu acho que isso é o suficiente. Cadê o meu crushing table que eu havia feito? Tá aqui, né? Cara, será que finalmente, mano? É esse mesmo. É, finalmente. Deixa eu ver. Aí, fechou. Nice. Finalmente, velho. Cadê? Manguekyou. Nossa, finalmente, mano. Caraca, que louco. Vamos ver como é que é. Pronto, fiz. Aê. Chifitei. Aê. Nossa, é poderosaço. Deixa eu ver. Caraca, é muito mais forte. Daí, existência 5 e tals. Pô, vou testar o poder, mano. Vamos ver como é que é. Caraca, mano. Conseguimos, galera. Fizemos, olha lá. Olha. Que lindo, mano. O Inega Supremo do Sasuke. Tá, ó. Antes eu matava o Zumbi em dois tapas. Um tapa. Beleza. A gente já sabe que é bem poderoso. Tá, agora eu vou testar contra a ninja. Ó, aí tem... Tem o Tihra? É o Tihra. Dois tapas eu levo o Tihra. Nice. Antes era mais demorado. Beleza. Eu quero achar aqueles ninja lá de novo. Será que eu acho mais algum? Eu sei que eu levo aqueles ninja em dois tapas. Será que o Inega Supremo é um tapa apenas? Bom, vamos descobrir agora. Vou comer um pãozinho, né? Porque também tô com fome. Cadê? Será que aqui tem um? Ó, aqui embaixo tem um. Vamos ver. Um tapa. Nossa. Cara, agora vai ficar muito mais fácil do que já era. Muito, muito mais fácil mesmo Agora é só o passado no tapa, tá ligado? É, eu vou ficar aqui perto Depois eu vou mandar a coordenada aqui pra Mariana E pro Hydro e pro Dunity Porque parece que aqui é muito bom, mano Eu vou fazer alguma coisinha por aqui pra identificar Eu tenho LAN, não tenho? É, eu tenho LAN Beleza, eu vou fazer uma casinha Não vou fazer uma casa, uma casa, né? Mas vou fazer pelo menos uma mini casa aqui E vou colocar meu spawn point aqui, véi Só pra eu não acabar me perdendo Vamos aí, foi, pronto Eu vou fazer em algum lugar aqui, mano É só eu cavar um buraco aqui, já era, mano Cava um buraco, coloca uma porta e pronto Não precisa de muita coisa, não Só fazer uma porta e pronto, galera Se eu cavar um buraco aqui e colocar uma porta, é minha casa Já era, não precisa de muita coisa por enquanto, não Só precisa de ficar perto desse spawn aí Literalmente Ah, eu acho que aqui já tá o suficiente, né? Tá, é, aqui já faz uma porta, pronto Vou cavar agora um buraco Tá, três portas ainda, mas Cadê a picareta? Perfeito Vou cavar um buraco aqui E vou tampar com a porta e colocar uma cama dentro Vou tampar com a porta pra nenhum mob entrar, tá ligado? É só essa intenção mesmo Não é pra fazer uma casa mesmo, não É só pra nenhum mob entrar Porque senão o mob entra, quebra a cama e eu perco o spawn point Calma aí É, aqui já tá bom já, né? Colocar um pouco mais distante Isso, né? Que caso humilde Acabe aqui a cama Aí, cabe, pronto Aí Poxa, a cama está obstruída Como assim? Tá trolando, né, mano? Que merda, viu, velho? Calma aí Eu acho que tem que ter mais um Vamos ver Acho que aqui já vai, né? Aí, ponto de vocação definido Aí, fechou, fechou Nice Pô, vem cá Nossa, que nice Ela já spawnou mais, velho Olha o tanto que spawna, mano Spawna um monte aqui em cima Caraca Ô, até dá pra pensar aquela zoeira que eu tava falando Mas não, galera Spawna muito mesmo, velho Vocês devem pensar Ah, mas ele só volta, não sei o que lá Depois do corte, não é? Porque ele literalmente spawna, velho Eu tava esperando spawnar Tipo, quando eu spawno um monte É igual agora Agora eu spawno um pouquinho Aí daqui a pouco vai começar Olha lá, spawnou mais ali em cima, não? É, spawnou mais aqui em cima A gente tem que esperar Até spawnar um montão Mas eles spawnam Tipo, do nada vem um montão Tá, beleza Eu vou ficar aqui É bom que eu vou Ó, spawnou mais ali embaixo Olha o tanto que spawnou ali Olha o tanto Se liga, olha só Esse é em cima dessas montanhas que ele spawna Eu nem sabia, velho Eu achei por sorte, na moral Ó, perfeito Fechou Agora é só ficar esperando Spawnou mais lá já Eu vou ficar aqui esperando Agora que minha cama tá ali Eu vou ficar dentro do negócio Onde tá minha cama Eu vou ficar esperando spawnar Quando eu tiver um montão Eu já saio Cadê? Onde é que tá minha cama mesmo? Não vem não, vai Vaza Não vem mexer a paciência, não Tô procurando minha cama aqui Cadê a merda da minha cama? Deixa eu ver Acho que tá por aqui, não tá? Ah, tá aqui, ó Pronto Vou ficar aqui nessa minha caminha aqui Até spawnar um monte Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui Se tiver curtido Deixa aquele gostezão pra mais Falou Agora eu só preciso de mostrar aqui pro Dante Pra Marielle e pro Hydro Esse novo local, mano Aqui spawna muito ninja Muito, muito ninja mesmo Agora a gente vai ficar rico Até fazer o próximo olho Bom, eu já completei em um, né? Já fiz o Rinenga Supremo Bom, estamos um passo à frente de Konoha, creio eu Fui!